Música Fala pessoal do canal Megucha RN Estamos aqui em parceria com o pessoal da Home Tech e Andino Veículos Elétricos Meu amigo Yuan trouxe aqui esses dois modelos para a gente testar Um patinete e a outra que é já uma moto mais com design esportivo Uma coisa que está muito no auge, como o pessoal fala, é em relação ao meio ambiente Em relação aos veículos elétricos Tem essa informação de querer, a gente tem que sair dos veículos movidos a combustão E já ir para os veículos elétricos Como é que fica essa questão, como é que vocês estão vendo Eles estão trazendo esses produtos inovadores aqui no estado do Rio Grande do Norte E os veículos elétricos, zero emissão de poluentes Tem uma série de benefícios, queria que você faça um pouquinho mais para o pessoal de casa Para eles entenderem os benefícios de você utilizar um veículo elétrico Quanto ele representa, se cada um tiver esse mesmo pensamento Quanto a gente vai preservar o nosso planeta em relação a isso Bruno, não é à toa que é uma tendência mundial a substituição dos veículos a combustão pelos veículos elétricos Não é só pelo índice de poluição menor, que seja de emissão de gás carbônico ou poluição sonora Mas porque os veículos possuem menos poluentes Entendi Então por exemplo, a bateria de lítio, ela tem menos poluente do que uma bateria tradicional de carro Os veículos, eles estão evoluindo a ponto de, além de emitirem menos poluição, eles mesmos poluem menos Então é uma preocupação social e ambiental muito grande E não só com a parte de poluição, mas também com o custo de manter um veículo elétrico Hoje em dia, você está quase a 5 reais um litro de gasolina Está um absurdo É um absurdo, você tem uma performance muito baixa, tem um rendimento de um motor a combustão em torno de 40% Enquanto o motor elétrico que nós utilizamos tem de 88% a 92% de performance Então a gente tem aqui uma tecnologia que é muito mais eficiente Muito mais eficiente e mais barato Além de mais eficiente, é mais barato, polui menos Então assim, a tendência é que isso se espalhe cada vez mais, né? É um caminho sem volta, mas existem alguns paradigmas e algumas preocupações que a população possui Que precisam ser sanadas e esses momentos são muito bons para que isso aconteça Entendi A partir do momento que você consegue perceber todos os benefícios do veículo elétrico, você não se desfaz mais dele O modelo patinete é o modelo que nós temos mais prático As baterias são removíveis, carregam em qualquer tomada, não exige habilitação e nenhum emplacamento E é muito simples de conduzir, só pesa 70 kg Então uma mulher, por exemplo, conduz ele com facilidade Legal Já esse outro, já é um modelo para quem busca mais performance, né? Não só de velocidade, mas também de conforto e design Porque de fato, tem um design muito agressivo, ela é muito bonita Então ela tem de públicos completamente diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo Que é economizar, facilidade de condução, trazer os motores elétricos para a realidade da população Menos poluente Com certeza Dizem que até 2050 o pessoal quer tirar todos os motores da combustão, né? Tem uma meta dessas dos países europeus aí de fazer isso daí Então acho que a tendência vai ser essa mesmo, né? Nos países europeus já tem previsões mais curtas Para o Brasil a meta é para 2060, mas não inclui os motores com combustível biodegradável Somente os veículos, de fato, a gasolina e a diesel tradicional Entendi, entendi Então assim, eu acho que o pessoal de casa ele quer saber duas coisas Qualquer pessoa pode comprar essas motos Pode É fácil, tem alguma burocracia Ou eu posso pilotar qualquer uma das duas Como é que fica essa questão? Bem, você pode ter habilidade para pilotar qualquer uma das duas Mas elas precisam de... Algumas precisam de habilitação e outras não Por exemplo, essa e o modelo escuta que nós não podemos trazer Requer habilitação e o emplacamento Esse modelo, por exemplo, já sai emplacado Essa daqui emplaca Essa daqui já não emplaca Essa daqui não precisa emplacar Então se eu comprar essa daqui eu posso rodar... Tranquilamente, entre aspas Por quê? Você precisa seguir uma legislação Certo, tem que respeitar as leis do trânsito, com certeza Tem que respeitar as leis do trânsito Além de espaço, velocidade Por exemplo, você pode andar por ciclovia, por ciclofaixa ou por calçada Se não tiver, sempre faixa da direita E aí você tem que respeitar os limites Por exemplo, eu estou andando numa calçada, 6 km por hora Estou andando numa ciclofaixa, 20 km por hora Estou andando numa ciclovia, que a velocidade é 40 km por hora 40 km por hora Entendi Agora eu estou em um ambiente fechado, o ambiente é meu, uma granja e tal Você pode usar todo o limite do produto São 60 km por hora, mas fora disso, em vias públicas você precisa estar sempre de acordo Para respeitar a velocidade do navio e, claro, respeitar a função de pedestres A gente tem aqui esse modelo, que eu acho bem interessante Que ele parece que é bem portátil, né? Ele é bem fácil, você já chega aqui, já senta, já vai embora Já anda, né? Essa aqui tem a bateria removível, né? Tem, duas baterias removíveis e liga com controle, por exemplo Ela agora está ligada Já ligou? Já E ela tem som Massa, muito legal Então se eu moro no apartamento, posso chegar, colocar na minha garagem, tira a bateria Que a gente vai mostrar aqui no detalhe Desmonto a bateria Pesa só de 8 a 9 kg essa bateria, então você consegue carregar com facilidade Tem alça, então não, com isso que pesa muito Uma bateria de alça e leve Eu consigo levar e carregar Exato O tempo de vida útil dessas baterias aí? As baterias, elas têm uma vida útil de no mínimo 500 ciclos Significa dizer que você vai carregar ela 100% 500 vezes E vai ter uma perda de performance de 20% 500 vezes eu consigo carregar ela normalmente Normalmente E ela só vai perder 20% da capacidade total dela Igual o celular da gente, né? Igual o celular, então aí você tem mais uma autonomia de até 100 km Isso quer dizer que depois de 500 ciclos, sua autonomia vai estar entre 80 km Entendi Essa daqui a autonomia dela é de quantos km? Até 100 km 100 km? São 40 amperes de energia Só que você tem um peso de produto baixo demais Ela pesa assim, as baterias 60 kg Entendi Então se eu der uma carga completa nela Eu consigo autonomia de até 100 km Exato Dependendo do modo de condução e de peso, né? Sim, entendi Quanto de peso? Eu ia perguntar agora Quanto de peso ela consegue contar? Duas pessoas tranquilamente Duas pessoas tranquilamente, né? É, vem que tem dois lugares Uma por para as costas aqui Como é que fica a questão do descarte dessas baterias? Depois que eu utilizar Eu sei que elas duram muito O motor a gente não consegue nem calcular ainda Quanto dura um motor elétrico desse Então, as baterias, como é que fica? Leva para a Indino E a Indino dá o descarte adequado para elas Sim Tanto as baterias de chumboato Descarte correto Correto Então eu vou lá Troco a minha bateria Coloco uma nova E já faço o descarte Correto junto com o fabricante E tudo resolvido Tudo resolvido Legal Show de bola Uma das perguntas também que o pessoal tem É como é que eu faço para fazer O carregamento dessa moto aqui A bateria dela Nesse caso aqui Ela fica no lugar, né? Eu carrego a moto, não é isso? Aqui você carrega a moto Em uma tomada que esteja próxima O carregador padrão dela Tem 3 metros de extensão Certo Então você pode carregar Ela em qualquer tomada convencional 10 ampé Entendi Tradicional Só que você precisa ter ela próxima do veículo Entendi Mas eu posso colocar um cabo maior? Pode Se eu tiver a minha casa tomada um pouco mais Eu posso usar a extensão, nenhum problema? Nenhum problema Entendi O tempo de carga das duas Como é? É bem similar Aqui você tem um carregamento completo em 8 horas E ali também No entanto, ele tem duas baterias E o carregador só tem uma saída Então ou você usa os dois carregadores para carregar tudo em 8 horas Ou você vai levar 16 horas para carregar Porque vai carregar uma bateria e depois a outra Entendi Entendi Ele acompanha quantos carregadores? Um carregador Entendi Todas elas tem freio a disco, não é isso? Exato E as pessoas perguntam por que a gente põe freio a disco Um veículo de baixa velocidade Porque o motor elétrico não tem freio motor Então quando você para de acelerar Não tem nada fazendo com que você pare Que não seja Ela continua embalada Ela continua embalada Entendi Então por isso o freio de alta performance Entendi Para garantir que você pare Você tem que ter um freio bom porque ela não tem freio motor Não tem freio motor Muito interessante O pessoal que deve estar com dúvida em relação a manutenção dessas motos A gente tem aqui um veículo elétrico que carrega em casa e tudo E manutenção, como é que fica? Vamos lá A Andino é muito mais do que uma empresa de motos elétricas A gente além de montar Faz toda a parte de manutenção Assistência técnica E trabalhando também com a parte de carregamento A gente tem projetos de carregamento que vão ser instalados agora nos shoppings E você vai poder carregá-las Você vai colocar pontos de carregamento espalhados na cidade Exato Então quem tem a sua Andino vai lá e carrega gratuitamente E em São Paulo tem alguns pontos para os carros elétricos Tem, mas ninguém pensa na micromobilidade Entendi E aí o caso das manutenções, voltando para esse ponto O que é feito nela? A manutenção a gente chama de preventiva Porque como o veículo não faz nenhum som Qualquer parafus que venha a folgar Qualquer peça que venha a deslubrificar Você vai escutar E não tem nada pior que andar no veículo Fazendo aquele barulho, aquele incomodão Então a gente pede para que os usuários tragam a cada trimestre Para a gente fazer o que? Relubrificar os eixos Os rolamentos E reapertar os parafusos Só Não tem nada obrigatório de troca Como tem no veículo a combustão Como vela, filto de óleo Nada distante Isso tudo acaba, né? Aqui tem aproximadamente 15% Da quantidade de peças que tem em uma moto convencional Ela é bem mais leve também, né? Qual o peso dessa daqui? Essa daqui pesa 180 quilos Entendi E aí ela não tem sistema de transmissão Então você não tem que trocar andamento Aqui não tem sistema de embreagem Todo aquele sistema Tem menos componentes, né? Então é bem mais simples a mecânica Bem simples, né? Essa daqui então nem se fala, né? Você praticamente nem percebe que tem um motor nela Essa aqui, basicamente, mesma coisa A diferença é que as coisas são em menor tamanho O controlador dela é menor Motor menor Tudo menor Menor, mas a quantidade de peças é muito similar Garantia? Como é que fica a garantia desses anos? Um ano? Todos os modelos são um ano de garantia? Só tem uma diferença que são as baterias de lítio que nós instalamos nesse modelo E no modelo scooter E no modelo scooter E aí você tem garantia de 3 anos As baterias ou toda a moto? Só as baterias Entendi Então essa daqui que vem com... Fica com garantia de um ano, o veículo inteiro E se você trocar as baterias que são VRLA por lítio As baterias tem garantia de 3 anos Entendi Então você pode ter essa opção de colocar a bateria de lítio E aí você sai de 80km de autonomia e vai para 240km de autonomia E aí você carrega ela... você pode usar um carregador de tomada 20A e aí você vai carregar tudo em 4 horas Então esse modelo da scooter É esse daqui não Esse não Esse já está no limite Entendi Porque aqui também é maior, né? O conjunto de baterias Então eu consigo trocar as baterias padrão por baterias do tipo lítio Eu vou aumentar a minha autonomia para 240km Já dá para fazer uma viagem para o interior E assim, você pode ir até mais longe Imagina você parir uma hora Você carrega um quarto de 240km Olha que legal Eu não sabia dessa informação Que você conseguiu trocar as baterias E tem mais autonomia Para mim as autonomias eram sempre no máximo 60, 100km Então a gente consegue chegar a 240km Aqui cabem 120A de bateria Show de bola E para quem está em casa A questão dos valores A gente tem os 3 modelos E esse upgrade aí Vou te perguntar também quanto é que vai ficar Mais ou menos Para quem está em casa Eu tenho um interior Quero visitar E é 100km daqui Dá para ir tranquilo Dá para ir e voltar O motor elétrico tem uma característica Comum com o motor a combustão Que é uma rotação E é uma economia de energia Então quando você estabelece uma rotação padrão Você consegue economizar energia O motor elétrico gasta mais energia na saída Por causa daquela questão do torque no instantâneo Então fornece mais energia para o motor Para fazer ele se deslocar Mas depois que você estabelece uma rotação Você consegue poupar a energia Entendi Então esses cálculos são feitos Para um percurso urbano Que você acelera, freia, acelera Percurso travado Travado Percurso dia a dia Então se você pega uma distância Vamos supor que você queira ir para a pipa Você chega com ela tranquilo Porque você não tem essa situação É pista Você vai naquela velocidade constante E acaba economizando energia Então não dá só para economizar combustível Por exemplo nos carros de motor a combustão Mas na moto elétrica eu também consigo economizar energia Você consegue aumentar a performance dela Entendi Então aumenta a minha autonomia Consigo mais Consigo mais Essa expectativa de 240 km Para dentro da cidade É para dentro da cidade Então se eu for para o interior Talvez eu chegue até um pouco mais Legal Então assim O detalhe é que o peso dela É exatamente o mesmo Do modelo de entrada Quando eu faço o upgrade As baterias ficam a mesma coisa? Mesmo peso Que legal Bacana Vamos lá de preço Quanto é que fica Esse modelo aqui Sai a partir de R$ 9,990 Porque ele vai só com uma bateria de 20A Certo E aí você tem uma performance De até 30 km Entendi E o outro modelo Que é o modelo com duas baterias Com 40A de energia Sai por R$ 12,990 Entendi Por que não é só o dobro? Por que não é só de 30 para 60? Porque você tem agora Uma demanda de energia Que a bateria consegue fornecer para o motor No primeiro caso não Então a bateria sozinha Ela não consegue alimentar o motor Com toda a energia que ele precisa Entendi Então você força mais a bateria Então ela gasta mais rápido Entendi Quando você põe as duas baterias Não, você chega... Trabalha folgado Exato Trabalha folgado Seria essa analogia Então você consegue ter mais performance Legal Apesar de aumentar um pouquinho o peso Entendi O preço dessa moto esportiva Dandino Essa está saindo por R$ 14,990 R$ 14,990 Com a bateria padrão Bateria padrão Garantia de um ano Da forma como ela está aqui Certo Toda a iluminação em LED Ela tem R$ 3,990 De velocidade E eu querendo fazer o upgrade da bateria Quanto vai custar mais? Se você fizer isso antes de receber O modelo vai variar de R$ 19,990 Até R$ 29,990 Entendi Por que? Também é programado Eu não quero R$ 140,00 Eu quero R$ 140,00 A gente faz as contas De quanto você vai precisar de energia E aí faz a... Entendi Então se eu quiser uma autonomia personalizável Isso aí vai de acordo com a bateria Eu não quero trocar todos os kits dela Colocar só uma parte de LED Para mim ter Eu preciso... Aí você pode O meu interior lá é 100km Eu não preciso de R$ 240,00 Eu vou colocar... Eu preciso gastar tudo isso agora Exatamente Legal Pra... Tem a vantagem que aí Você vai ocupando os slots dela Então depois você pode ir só Colocando mais baterias em paralelo Entendi E aí você vai aumentar a autonomia Entendi Se a gente fosse fazer um comparativo hoje de custo Combustível Com energia elétrica Quanto custa para fazer uma recarga nessa moto Como é que fica esses valores? É uma conta fácil Aqui você vai ter uma autonomia de até 100km Com uma carga A carga dela Você vai gastar mais ou menos R$ 1,00 de energia R$ 1,00? Aqui em Natal Porque cada cidade tem... Tem o seu valor É do kilowatt-hora Então você vai gastar aí 100km com R$ 1,00 Para você rodar 100km num carro com melhor performance Que passa 10km com litro Você vai precisar aí de 10 litros Que daria R$ 50,00 Então é uma proporção de R$ 50,00 para R$ 1,00 Não é isso para carregar as baterias? É não, com uma televisão Como você utiliza ela muito mais vezes Você acaba gastando mais Então vamos supor que você rode bastante No final do mês você vai gastar R$ 5,00, R$ 6,00 de energia É muito pouco É muito bom E isso se você utilizar a energia concessionária tradicional Se você utiliza sistemas de energia renováveis Que é outra tendência forte também, né? Que é o caso da energia solar, eólica ou afins Aí o custo é zero Você acaba utilizando uma energia renovável Você não acaba nem pagando por esse consumo Então você captura a energia solar, digamos assim E já carrega a energia, carrega ela Eu pego na natureza a energia e utilizo Bem legal, bem legal Eu acho que a tendência vai ser essa mesmo Cada vez mais as pessoas terem É muito mais simplificada, né? Verdade Infraestrutura muito menor Legal Eu tenho peças dela na internet para comprar, para colocar? Não só na internet Para personalizar e tal? Tem, tem Esse modelo é o que a gente mais personaliza Aqui para você ter uma ideia Nós temos baú Depois a gente manda uma imagem para você colocar A gente tem baú de carga A gente tem carrocinha para ele Eu vi que você fez umas corrigas aí Colocou um giroflex aqui A gente tem o giroflex para esse A gente tem suporte para prancha A gente tem muitos acessórios Eu vejo assim E as peças são bem convencionais Por exemplo, o modelo esportivo A partilha de freio da Twister A usina, a usina convencional Setas são 12 volts Uma seta de LED Então, o retrovisor As coisas que você vai ter uma dificuldade No contrário do mercado Que todos os veículos têm de dificuldade Se eu precisar de uma partilha de freio Tem compatível no mercado aí Sem nenhum problema Não precisa pegar É uma partilha da Anguim Do modelo tal Não É a mesma partilha da Da Twister Então, olha Tá vendo a facilidade de você que está em casa Se eu precisar trocar Tem a partilha no mercado Não é esse bicho de sete cabeças Que o pessoal pensa que é Pneu, né? Esses pneus aqui são de... Dezesseis e dezessete Dezesseis e dezessete Convencional, eu acho Não tem uma especificação Esse aqui é um pneu um pouco diferente, né? Um pouco mais largo Dá um pouco mais de estabilidade Para o patinete Esse pneu nós temos Tem É um pneu Com dimensões de pneus de quadriciclo Então você consegue ir em uma loja de quadriciclo É o mesmo pneu de um quadriciclo, então? É, oito polegadas Quanto custa um par de pneus desse aqui Para eu colocar? Cada pneu, duzentos e noventa e nove Duzentos e noventa e nove Agora esse pneu dura muito, né? A notícia boa é que Até hoje nós nunca trocamos Se quer a partir de freio Muito menos o pneu Foi mesmo? Rapaz, legal Ó, você que está em casa O pneu dura muito Porque são mais leves Então menos Índice de frenagem é menor Porque você atinge velocidades menores Entendi Entendi Vamos falar para o pessoal de casa agora O preço das revisões Como é que fica isso? Vamos lá O modelo patinete Patinete Ele tem um custo de cinquenta reais É um preço fixo É fixo? Cinquenta reais? Cinquenta reais Só isso? Só Cada trimestre cinquenta reais Aí você lubrifica, verifica Higieniza, faz toda a parte de cheque de controlador Bateria, painel, enfim Verifica tudo Entendi E o esportivo também As mesmas coisas são verificadas Mas tem um custo um pouco maior Porque aqui tem muito mais coisas Mais componentes, né? Então o custo dela é cento e cinquenta reais de revisão Eu faço a cada quanto tempo? Trimestre Trimestre Cada trimestre Cada trimestre eu posso fazer uma revisão Entendi Então aqui cinquenta reais E aqui Cento e cinquenta Para fazer um check-up geral E sair para revisar De lubrificar Exato Leva quanto tempo em média o serviço? Um dia Essa daqui menos Essa daqui um dia Se você deixar ela no início da manhã De oito, nove horas A gente entrega para o final da tarde Entendi Legal É... Inclusive elas são lavadas assim São todas lavadas assim Apesar de serem todas a prova de chuva Que é uma tecnologia proprietária da linha É isso que eu ia perguntar Eu posso passar na água com elas? Você pode pegar a chuva Passar na água Você não pode fazer nem com o veículo tradicional É claro Mas vamos supor que é uma poça de água pequena Os carros não estão enfileirando Não é um alagamento, né? Não é um alagamento Tranquilamente Eu posso andar Estou indo para casa Peguei uma chuva Não tem problema Ela não vai me dar um choque Não, vai não De forma alguma Legal, legal Esse motor aqui Fala um pouquinho desse motor É um motor Ele é um todos eles Ele é um motor trifásico Certo Sem escovas E não requer manutenção Certo Então a gente só verifica Continuidade do motor Mas o motor não é aberto E se houver necessidade De fazer alguma manutenção no motor Nós temos equipe especializada para isso A nossa equipe técnica É composta de engenheiro E técnica eletrotecna Aquela ideia que você vai levar para o mecânico Vai acabar se perdendo Porque a gente não leva mais para o mecânico Ele leva para o técnico Entendi No mecânico não vai fazer nada, né? Se você levar ela para uma assistência tradicional Você vai conseguir fazer a manutenção normal De troca de faixa de freio De pneu, relubrificação Mas quando você tem algum problema técnico Ele não vai conseguir te ajudar Entendi A vida útil desses motores é mais ou menos quanto tempo? É incalculável Ainda não foi calculado Porque é um motor magnético Então considera-se a cada ano Uma perda de magnitude E essa perda de magnitude é muito pequena Muito pequena Ainda não conseguiram gastar um motor desse Não consegui gastar nem a partilha de freio Ainda mais o motor É, beleza Tem seguro para essas motos? Tem Como é que funciona? Aqui na verdade A patinete Quem faz seguro é a Porto Seguro Porto Seguro Atende esse produto A Porto Seguro também a segura é esse Como motocicleta Como ciclomotor Entendi Mas você consegue cotar seguro com outros asseguradores Eles vão exigir nota fiscal O seguro ele vai de acordo com o perfil da pessoa A gente já sabe aí Mas no geral Quanto é o seguro de um patinete? De um patinete de 8 a 9% De 8 a 9% o valor da nota E desse modelo de 9 a 10% É muito tranquilo eu acho Dá para ficar tranquilo Dá para ficar tranquilo E assim, além do seguro Todas elas oferecem dois itens Segurança O alarme com o sistema de travamento do motor Isso quer dizer que quando o alarme disparar O motor trava Você não consegue empurrar nem para frente nem para trás E o rastreador que já está em curso Ah, então Me explica uma coisa Eu posso fazer um seguro Mas ela já vem com o alarme Todos os modelos já vem com o alarme E com o rastreador também Você só precisa trazer um chip de telefonia Com acesso à internet A gente instala E a gente vai disponibilizar na palma da sua mão Um aplicativo para você localizar Olha que legal, gente Então você comprou a sua Andino Comprou a sua moto elétrica Leva o chip Eles vão cadastrar para você Vão implantar na moto E você rastreia a sua moto O seu patinete pelo aplicativo Então se você comprou para o seu filho ir para a faculdade Você consegue lá acompanhar Se acontecer alguma coisa Dá para rastrear Dá para rastrear Tem algum custo adicional por isso? O custo que você vai ter é o de crédito no chip Entendi Então eu só coloco o crédito nesse chip E ele vai funcionar normalmente Perfeito É isso Não pago a mais para colocar um rastreador Nada Então numa moto convencional Eu iria pagar para colocar esse rastreador Instalar Mexer na configuração da moto Aqui não Aqui já vem incluso Só de sistema de rastreador De rastreamento Você vai gastar numa moto tradicional 680 reais no ano Mensalidade a 600 reais Ou 720 É verdade Em relação a economia gerada Quanto fica no bolso No final das contas Para o usuário Quanto tempo eu tiro Como é que fica Se for seus valores? Vamos lá Imagina que você rode aí Por mês Nesse veículo Mil quilômetros Mil quilômetros É mais ou menos a média mensal Vai gastar de energia Dez reais Dez reais para rodar mil quilômetros Agora Se você anda num carro Que está fazendo aí Dez quilômetros com litro E já é um consumo bem legal, né? Já é um consumo bem Dez por um litro Vai gastar Dez litros Dez litros De gasolina Não é isso? É Para rodar os mil quilômetros Sem litros vezes cinco reais Dão quinhentos reais Então você vai economizar Quatrocentos e noventa reais Quatrocentos e noventa reais É oitenta por cento da parcela Então só com o que você Economize de gasolina Você consegue Pagar uma parcela do veículo E no final Você tem o bem Você ainda tem o bem no final Economizou Economizou Não poluiu Fez sua parte com a ecologia Então Você só tem a ganhar Definitivamente É um investimento Que se paga Não é isso? E não é um investimento Que se paga a longo prazo É um investimento Que se paga A curto e médio prazo Entendi Entendi Tem tendência Não tem É como você disse Não vai ter volta Tem volta É o caminho sem volta Legal O pessoal de casa Consignado A gente parcela no cartão de crédito No condomínio Que é bem grande De casa É uma boa O pessoal Utilizar Tipo esses veículos elétricos Para fazer vigilância interna É isso? Não só pela economia Mas imagina Uma moto a combustão De meia noite Fazendo ronda O som Que ela não gera Não vai fazer barulho É muito conforto Então assim Tanto para quem usa Para quem mora perto Para quem usufrui Do serviço de vigilância Esse pessoal Que tem essas empresas Tem um diferencial lá Vai fazer uma condição Legal para eles Legal Fica ligado É uma condição Muito bacana Você não vai gastar Esse combustível Com os seus veículos E ainda vai estar Indo fazendo a sua parte E no meio ambiente Legal Pessoal Mais informações Todas as dúvidas Que você tiver Pode colocar aqui Nos comentários A gente vai responder A todos eles E o Instagram Da Andino Também está aqui Nos comentários Vocês comentem lá Fale que chegou Pelo vídeo do Me Gusta Feito pelo pessoal Da Pedeneira Com a parceria Da Home Tech Certo? Todas as dúvidas Eles tiram para vocês E pode marcar Indo o test drive Lá direto com eles Todos os dias Tem test drive Tem que agendar Só marcar e agendar Show de bola Só marcar e comparecer O endereço aqui em Natal Onde é que fica? O endereço fica na rua General Oliveira Galvão 1044 Tirol Passa o 16RI Primeira rua direito Entendi E agora nos próximos meses Nós vamos estar com dois pontos De venda fixos Em dois shoppings Está de Jardim E Praixó Vai estar nos dois shoppings Fixo? Legal Aqui na descrição Vai estar os endereços Certo direitinho Todos os links Os telefones Só marcar Para ir conhecer o produto Uma dúvida que o pessoal Tem em casa Em relação a estrutura Das motos Esses quadros Ele tem alguma preparação Especial Para aguentar peso E no dia a dia Ele não trincar Ou acontecer alguma coisa Desse tipo? Tem Ele tem essa preparação De reforço E além disso A pintura é feita Pela própria Andina Então a gente pinta Vocês que trabalham O quadro Então e reforçam eles? O reforço não Já é feito Pelo fabricante A gente que faça As especificações técnicas Entendi Mas a pintura é feita Aqui mesmo Então a gente pinta ele Todinho com uma tinta Anti-ferrúgem Certo Depois da tinta anti-ferrúgem Vem a tinta Feita por pôsse Porque a gente está Em um ambiente De muita maresia E chove Apesar de não ser Uma cidade Com muita chuva Mas as chuvas São bem intensas Então isso faz com que Ela não desgaste Não enferruje Proteja E qualquer problema Que você tenha a ver Com ela Garantia Garantia cobre Entendi Então você tem uma proteção De corrosão Ainda tem esse acabamento Preto-fosco Que é bem legal Então assim Como a gente pinta de preto-fosco Está em tudo no preço Mas se você tem uma Eu quero ela dourada A gente vai te cobrar Uma taxa Mas ela vai cair dourada Então para o pessoal Que está em casa Ainda consigo Gostei do modelo Decidi Testei Mas eu quero fazer Umas personalizações Nela Vocês atendem ao gosto Do cliente Até essa daqui A gente tem cores padrões Mas a gente troca Todas as cores E os adesivos Então esse adesivo Grafite Eu quero dourado Então você pode fazer Bolar um design legal Leva para Andina Eles personalizam Isso não é toda Toda fábrica que faz Esse tipo de Personalização Personalização Você chega lá Tem aqueles modelos Então você pode deixar Um modelo que é a sua cara Em todos os modelos Tem essa opção O pessoal que não tem Experiência para andar Nessas motos Andar no patinete Quando você acelera Ele entrega tudo De uma vez Como é que funciona É feito bem progressivo Justamente por isso Ele tem um sistema Então de O controlador Ele vai liberando energia À medida que você está acelerando Então se você estiver parado E puxar todo o acelerador Ele não vai Vai levantar e vai embora Ela vai sair Como se você estivesse puxando Entendi O acelerador Gradativamente Então ela tem um controle Para entregar a potência De forma mais tranquila Em um tempo correto Ambos os modelos O cuidado que você tem que ter Com ela ligada É que quando ela está ligada As pessoas não sabem Que está ligada Porque não faz nada De som É isso que ele não está É zero emissão de ruído Emissão de ruído De vibração também Então se você for lá Com ela ligada e acelerar Ela vai embora Ela vai embora Esse modelo Já tem um sistema de proteção Que é o corta-corrente Então você habilita o corta-corrente Ela desativa o motor Se eu ligar elas e acelerar Ela não vai acontecer nada Ela não vai acontecer nada Não vai acontecer nada Essa daqui Se eu acelerar ela vai Vai A não ser que você esteja Pressionando o freio Se você pressionar o freio Ela desativa o motor Então não existe competência de força Mas você teria que ficar Eu desativando o motor Eu economizo energia Ou sentando parado É a mesma coisa Mesma coisa Você gasta mais energia Quando você faz o motor Se deslocar Mas o motor parado Ela ligada O consumo maior É só para tirar da inércia Entendi Para fazer ladeira Consigo andar normal Com essa Ela tem a mesma força O pessoal tem essa dúvida O corpo consegue subir a ladeira Ela vai perder força Vai funcionar normal Vai perder força também Como qualquer veículo Vai fazer um esforço maior Exato Você não sobe a ladeira Do sol de quinta marcha Entendi Você sobe de primeira marcha Porque você precisa De uma marcha de mais força Entendi Então nos dois veículos Você vai subir a ladeira 25 km por hora 30 km por hora Você não vai arrancar na ladeira E chegar lá com 80 km por hora Entendi Mas você vai subir a ladeira Com ambos os veículos Essa daqui com duas pessoas Com mais facilidade Do que essa Vocês chegaram a fazer um teste Naquela ladeira Na ladeira do sol E tem uma ladeira Que é mais íngreme Do que a ladeira do sol É mesmo Que é a ladeira A ladeira de Aquela Subida de ponta negra Depois você Sim Aquela é mais íngreme Do que a ladeira do sol Ela é um pouco mais curta Mas ela é mais íngreme Ela é mais forte Subiu de boa Legal A suspensão dela Fala um pouquinho Dessa suspensão Dessas motos Suspensão tradicional Mola e óleo Essa não tem Aquele Engatezinho De ar Que não é ar Aquilo é só um enfeite O mundo É só um enfeite Então a gente prefere tirar Para facilitar A compreensão do usuário E essa daqui Suspensão Dianteira Óleo E Mola E a traseira É Prolink Regulável Se você quiser Ela é mais alta A gente regula Mais alta Se ela é mais baixa A gente regula Mais alta Eu consigo descer Um pouco O eixo dela Para que a pessoa Mais baixa Tenha acesso Consiga pisar No chão Com mais segurança Se você anda Sempre com duas pessoas A gente consegue subir Mais a suspensão Um pouco mais rígida Entendi Legal Então se você Tem essa dúvida Será que eu vou conseguir Alcançar no chão E tal É regulável E com certeza Você pode Marcar o teste Drive Lá com eles Na pessoal Dandinho Tem todos os modelos Para você Experimentar Fazer essa degustação E já sair Com a sua moto elétrica A gente vai fazer agora Vamos fazer um teste Ride nas motos Certo? Eu e meu amigo Teles Vamos colocar Elas na prática Eu vou dar Minhas impressões Para vocês No final do vídeo Certo? E vamos mostrar No detalhe Essas motos Para vocês Beleza? Aqui é onde eu conheço Se precisa Que são os controles Sim os controles Parece controle de carro Mesmo aqui É bem legal Obrigado Valeu No final do vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eita! Cuidado que está lá devagar Ih, essa daqui é a risca, viu? Essa daqui é a risca, viu? Vamos, vamos lá! Olha, velho! Mudou 70 km por hora, velho! Vamos lá! Que massa, velho! Rondelo, 70 km por hora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha! É! Deu 70 km por hora, velho! É! Igual ninja! Parece que seja ninja, né? É! Eu vou pedir para ele para dar uma foto na... Aqui na... Vou fazer imagina o carro? Vamos lá! Muito massa, velho! Muito massa! Muito massa! Muito massa! perspective designer Amém.